No meio artístico é normal a gente encontrar pessoas que não utilizam seu verdadeiro nome, usando assim os chamados pseudônimos para dar mais destaque ou um diferencial ao artista. E no meio gospel também não é diferente, veja nesse vídeo quem são os artistas gospel que mudaram de nome. Mas antes, se você é uma pessoa que acompanha esse canal, assiste todos os vídeos e gosta desse canal, fique até o final desse vídeo porque eu tenho um recadinho pra você, tá bom? Vamos começar a nossa lista com o cantor PG, que se você assistiu um vídeo sobre a banda Oficina G3 postado aqui no canal, com certeza você já sabe que seu verdadeiro nome é Pedro Geraldo. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender. O cantor Regis Danese, que fez bastante sucesso com algumas de suas músicas, principalmente com a música Faz um Milagre em Mim, que teve uma grande repercussão no Brasil. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Na verdade, de Regis ele não tem nada, né? Seu verdadeiro nome é João Geraldo Danese Silveira. Bom, muitos conhecem ele como Missionário R.R. Soares, mas além de pastor, ele também é cantor e compositor, além de televangelista, empresário, advogado, escritor e etc. E eu sempre fui uma daquelas pessoas que tinha curiosidade de saber o seu verdadeiro nome, né? Assistindo ali pela TV de vez em quando. Que é Romildo Ribeiro Soares. Agora sim está explicada a abreviação dos dois R's, né? Um dos rappers mais conhecidos do meio gospel, que é o Pregador Lu, é como todos os chamam aí, né? Uma abreviação de Luciano dos Santos Souza, o que faz muito sentido. E pra terminar, esse eu vim descobrir há pouco tempo, né? O cantor Tom Carf, um dos cantores em destaque na mídia atualmente, né? Com diversas músicas conhecidas e cantadas em todo o Brasil. Na verdade, o seu verdadeiro nome é o Eliton Carf dos Santos. E se você também conhece outros cantores da música gospel que usam nomes diferentes, deixe aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber também. Bom, se você ficou até aqui é porque você é um daqueles inscritos fiéis aqui do canal, né? Que estão sempre assistindo todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E ajudando, né? Deixando like, compartilhando. E nada mais justo do que eu vim aqui dar algumas explicações, né? Faz mais ou menos aí um mês que eu não posto aí um vídeo aqui no canal. Na verdade, minha vida tá um pouco corrida, né? Como vocês devem imaginar, pelo número de inscritos aqui do canal, eu não sobrevivo de YouTube, né? Não é o que eu gostaria, mas infelizmente eu não sobrevivo de YouTube. Mas na verdade, eu vim aqui pra dizer que o canal não vai parar. Tem muitas novidades aqui esse ano. Eu tô muito contente aí com o ritmo, né? Que o canal vem crescendo. Já estamos indo aí pra 5 mil inscritos, na verdade. Chegando a quase 5 mil inscritos. E eu estou muito contente e muito feliz com isso. Bom, como eu disse, os vídeos aqui no canal não vão parar. Tem diversos lançamentos de filmes aí do gênero cristão esse ano. Mas não só lançamento, eu quero trazer diversos outros filmes aí, né? Falar de diversos outros filmes. Trazer dicas de filmes pra vocês assistirem curiosidades e etc. Então não fiquem preocupados porque o canal não vai parar. Vou continuar trazendo muito mais vídeos por aqui. E continuem deixando aí a sua sugestão de vídeos e temas aqui para o canal. Que ajuda bastante. E dentro do possível eu vou tentar fazer aí os vídeos. Então é isso. Vamos continuar juntos aí mais esse ano. Espero que o canal cresça bastante. E que vocês façam parte e ajudem no crescimento desse canal. Então até os próximos vídeos, se Deus quiser. Abraços e tchau. 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 Tchau.